Essa é a última residência em que policiais têm informações da passagem de Lázaro aqui na região de Gerasol. Nas marcas dessa janela estão as tentativas dele de arrombar essa pequena janela aqui que fica do lado da casa para invadir o local. Só que do outro lado havia um morador preparado e que já esperava a chegada de Lázaro por aqui. O senhor estava me contando que vocês imaginavam que o Lázaro pudesse vir aqui tentar atacar a residência de vocês? É, é pela segunda vez. Já teve outra vez antes? De sexta para sábado ele atacou. Eu não estava aqui, mas foram na Frisa, pegaram... E como é que ele conseguiu entrar aqui na outra vez? Não, entrou porque aqui é normal. E essa porta aqui é muito segura. Certo. Ele não deu conta de arrombar... Não é que não deu conta. É porque nele não... Acho que não ficou com medo de arrombar a porta. Mas ele invadiu a casa do senhor na primeira vez por onde? Aqui, por essa área. Ah, ele só chegou aqui nessa área? Ficou por aqui? Por aqui. Ele não teve acesso aqui, abriu essa porta, essa porta não tem nada. Ah, ele conseguiu abrir essa porta aqui? A gente vê que não tem fechadura, não tem nada, é apenas presa com arame. E por que aqui guarda? Nada, né? Aqui só é coisa que... De trabalho, alimentação de gado, uma cama que fica aqui, alguma banana, aqui a gente vê fruta, tem caixa de banana aqui, que é o que ele tem usado, né? Para se alimentar, ele fica invadindo os locais e pega o que pode. Não, mas nesse aí, esse dia não tinha, não. Não tinha? Não tinha. Tá aqui. E aí depois que ele, aqui nessa área do lado de fora... Ele foi dar freezer, pegou a garrafa de leite e a linguiça que estava aí. Porque aqui, dessa área, que é a área externa da residência, fica o freezer, a gente está vendo que está o freezer aqui, fica o fogão além, onde vocês preparam uma comida e daqui então, ele conseguiu se alimentar, não havia ninguém cá. Não havia ninguém. Cheguei um e meia da manhã, estavam essas marcas aí. Ele estaria sozinho ou poderia estar com outra pessoa? Não, estaria sozinho. Sozinho? Sozinho. E aí, a partir desse momento, o senhor resolveu ficar aqui. E o que aconteceu na noite que passou? Aconteceu na noite que passou, que eu estava... Entrei para dentro, fechei a porta, passou um pouco, recebi uma pancada na janela. A janela muito potente. Aí eu peguei e me levantei, preparei e falei, está derrubando, deixa entrar. Mas ele bate o contrário, ele bate e esconde atrás da parede. Para ver a reação, né? Aí deu outra pancada. Aí nas três pancadas eu levantei, aí eu senti ele na porta. Na porta ele meteu o pé. Aí caminhou para o lado daqui. Falei, vai buscar a comida, né? Aí me preparei lá. Aí quando acendi a luz, ele passou de uma vez correndo. Eu atirei, mas não conseguiu. E na hora que o senhor atirou, ele foi para que lado aqui, pelo que o senhor pode ver? Foi para cá. Foi de cá. Essa região aqui que a gente vai por trás do município da comunidade de Girassol, mas também segue em direção a Santo Antônio do Descoberto. E águas lindas. Águas lindas. O senhor acha que ele está aqui pela região ainda? Mas eu penso, sei lá, acho que é difícil estar por aqui, né? Mas nada é impossível. Vocês que conhecem bem o Lázaro, quem é o Lázaro? O Lázaro é um cara violento, perigoso. Entendeu? Sangue frio. Já matou muita gente aqui nessa região, caseiro aqui. Ele já matou quase tudo. Está sobrando pouca coisa aqui. Não tem mais nenhum caseiro aqui morando, dormindo em fazenda. Está a situação mais difícil. Isso aí já virou carro de novela, porque acho que já tem há 15 dias, ou mais de 15 dias que está pegando esse homem. Nunca mostra o resultado. Mas ele é realmente um bandido, sangue frio, matador? Fio chega e mata para roubar. Ele não rouba para matar. Primeiro ele mata, depois ele rouba. O senhor tem medo dele? Eu não tenho medo, entendeu? Porque a gente já está preparado, mas nada é impossível, né? Dormir, ninguém dorme mais tranquilo aqui. É, sossegado não, né? Você tem que dormir, cochilar, acordar e ficar a tensão. Porque ele é muito lento, quando dá frente, está em cima. Enquanto o Beno se espera, o tio saiu. Para garantir, para se garantir aqui, a gente vê que o senhor tem algo aí no bolso. É a única forma de garantir a vida do senhor aqui? Realmente é, né? Porque a viatura tem demais, mas nem toda hora a viatura está junto com a gente. Nessa hora a defesa vai ter que ser... Vai se proteger, mas todo mundo está desse jeito. Toda fazenda, né? Porque medo todo mundo tem, entendeu? Não quer ser a próxima vitrineira. Não, negativo.